Nossos pensamentos geram emoções. Essas emoções geram ações. E as ações geram resultados no mundo. Então, aqueles que dominam as emoções, as pessoas que têm uma grande inteligência emocional, são as que vão gerar ações construtivas e resultados espetaculares. E para entender isso, quero contar a história de dois homens, com visões de mundo e objetivos diferentes, que tomaram dois caminhos distintos. Vamos começar pelo Túlio. Ele divide o mundo em dois tipos de pessoas, os líderes e os submissos. E num mundo onde somente os mais fortes sobrevivem, você precisa se tornar um comandante. Ele lia bastante as histórias gregas e romanas, onde os heróis exibiam grandes virtudes, como a coragem e justiça. Eles eram líderes, não seguidores. Túlio não nasceu em berço de ouro, e teve que trabalhar muito para chegar onde queria. Isso tudo o levou a acreditar que a vida de uma pessoa é o resultado das suas ações, e que temos total responsabilidade sobre o que acontece em nossas vidas. Ele sempre buscou o melhor, E assim se tornou tanto física quanto intelectualmente. Um dia, um morador de rua lhe pediu uns trocados. Ele enxergou ali um ser conformado. Como alguém consegue chegar a esse ponto? Quantos erros ele deve ter cometido para estar nessa situação? Por que ele não faz algo para sair desse buraco? Em vez disso, está tentando tirar daqueles que trabalharam duro. Quem tomou más decisões foi ele, então que fique com as consequências disso. E assim, saiu sem dar nada, acreditando que todo mundo, mais cedo ou mais tarde, senta-se para um banquete de consequências. Agora, este é Dante. Ele divide o mundo entre aqueles que podem ajudar e aqueles que precisam ser ajudados. Seus pais lhe ensinaram que a vida já é difícil demais, e aqueles que tem devem servir aqueles que não tem. Ele também lia muito, lia sobre os vários líderes espirituais, que com sua sabedoria e temperança eram exemplos de bondade e servidão. Dante cresceu sem dificuldades, e sempre se sentiu em dívida com os menos afortunados. Um dia, um morador de rua lhe pediu uns trocados. Ele enxergou ali o homem completamente desfavorecido. Como a sociedade conseguiu abandonar essa pessoa? Onde falhamos para que isso pudesse acontecer? Por que posso ter muito enquanto ele não tem nada? A vida é tão difícil e cheia de desfavorecido com esse sofrimento, eu mesmo poderia estar na mesma posição que ele. E assim, pegou todo o dinheiro que tinha no bolso e entregou ao homem, e saiu acreditando que ele tinha feito do mundo um lugar melhor para se viver. Duas visões de mundo completamente diferentes, moldadas por tudo que eles já viveram. Qual visão seria certa? Conseguiria me dizer antes de continuar esse vídeo? Na verdade, nenhum dos dois, e nem todos nós aqui, não sabemos nada sobre o sem-teto, e nem o que o levou a essa posição. E sem saber, ele pode ser tanto o homem incomodado, quanto o homem abandonado. Tu e Dante agiram conforme o ambiente e cultura onde cresceram. Um cresceu em uma estrutura de responsabilidade pessoal e força, enquanto o outro cresceu em uma estrutura de responsabilidade coletiva e ajuda. Eles só enxergaram dessa maneira. Mas nós, que estamos aqui buscando ser pessoas melhores, podemos ir além. Podemos buscar dominar nossas emoções, a unir esses dois mundos, agindo com uma consciência mais elevada. Não seríamos nem Túlio e nem Dante, seríamos os dois. Poderíamos nos tornar qualquer um dos dois, dependendo das circunstâncias. Com uma maior inteligência emocional, conseguimos ter a percepção de múltiplas camadas de significado. É olhar para o morador de rua e perceber que ele pode ser um sobreproduto das suas decisões ou o subproduto do fracasso da sociedade. Ou pode ser um pouco dos dois. Então, como dominar as emoções? O primeiro passo é reconhecer as emoções que hoje são invisíveis para você e ganhar uma nova camada de significado. Pergunte às pessoas como elas estão se sentindo, e quando te perguntarem, responda com interesse. Ao invés de reclamar, busque dizer o que está sentindo, de novo, já que muitas vezes fugimos dos nossos sentimentos apontando para os outros. Depois disso, precisamos diferenciar e analisar essas emoções. Por muitas vezes, dizemos estar tristes, mas podemos estar nos sentindo sozinhos, vulneráveis, desesperados, culpados ou machucados. Dizemos estar bravos, mas podemos nos estar frustrados, furiosos, críticos, agressivos, amargurados ou humilhados. A verdade é que existem muitas emoções diferentes, e todas elas precisam que você lide de maneira diferente. O terceiro passo é aceitar essas emoções, já que, intrinsecamente, nenhuma emoção é boa ou ruim por si só. Elas são só indicadores. Pegue o luto como exemplo. Por que tentamos fugir desse sentimento? Ele mostra todo o apreço que temos por alguém ou algo. Aceitar o luto nos faz infinitamente melhores. Agora, o quarto passo é refletir sobre as origens dessas emoções. Saber de onde essas emoções vêm nos ajuda ao quinto passo, o mais importante, que é lidar com as próprias emoções. E para lidarmos com elas, cada pessoa tem seu modo de agir. Algumas conversam com um psicólogo, outras escrevem, já que escrever é também uma forma de pensar, outras fazem uma análise de consciência, outras leem livros sobre o sentimento em si, outras fazem esporte, outras ainda meditam. Existem várias formas. E você, como faz? E, finalmente, lidar com a emoção dos outros. Se você passar por todos esses passos, você verá o quanto esse último fica mais fácil, já que você alcançou um nível de compreensão diferente, tem empatia e que consegue se sintonizar com as emoções dos outros. Esse é o ápice da inteligência emocional, passo a passo todos nós podemos chegar lá. Obrigado a você que ficou aqui até o final, um grande abraço e seja uma pessoa melhor. E até o final, um grande abraço e seja 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 um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço Tchau.